Eu li baideu, eu li baideu Eu li botei, ela me deu paraiums, eu li então praia Eu li dei cor baptisa mexicana, eu li de mão na arte, eu li pero meio evidente Eu li eu pego Eu li do teu, eu li nem consigo Eu li que não 없다 O que você quer saber? É porque o que você quer saber? Não agir apontar a gente, mas agir apontar esse tipo de futebol. A gente se aclarar em uma grande parte, não apenas nos sentar. Até então eles nos sentem, senão elas assinarem depois, mas agir, e imens school a vida. Leute, a gente não sabe se sentar aqui, mas não voltarmos e se sentirá assim. Eles sentaram a gente, E aí Quando ela se tornou em uma espécieira. Não era um pedido o queinha de curtir o que era. Seja nuca a uma espécieira de pincelir eleito, você vai ficar perfeito. Aí o que é que está acontecendo? Então, se você付ireia com a espécieira de escurrir o que estava estava indo lá, vai se derrindo que era o que tinha! Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí eu me casarei mas eu não ia lá eu me parei e eu não sei eu não eu não sei A filmada muito lalada e que já fazia isso? Obrigada. Se trata de pior que bliver lá ainda calmada. Aí, como uma pessoa brujava o perigo. Então, devolves. yl Amém.